A oscilação do mercado financeiro que resultou na disparada do dólar fez muitos moradores da região que estavam de malas prontas para o exterior adiarem os planos. A Mirella está ansiosa para a primeira viagem internacional daqui a seis meses. Os planos iniciais eram Nova York, mas com o dólar oscilando, os Estados Unidos saíram do roteiro. No lugar, entraram quatro países da Europa. O tempo que eu ia ficar apenas uma semana, 15 dias nos Estados Unidos, em Nova York, eu fico um mês na Europa e viajo por vários países. E o valor saiu muito melhor. Essa mudança de perfil tem a ver mesmo com o dólar. A moeda norte-americana valorizou 12,32% no acumulado dos dez primeiros meses deste ano, em relação ao real. No último pregão de outubro, fechou em 3,72 centavos para compra e o mesmo valor para venda. Em 2018, a cotação da moeda norte-americana oscilou entre 3,13 reais e chegou a 4,1957 no pregão em setembro. Na comparação com a cotação de fechamento do ano anterior, a moeda estrangeira subiu quase 41 centavos em relação ao real. Para o brasileiro, em específico, que vai fazer essa viagem e gastar em moeda internacional, cada vez que há uma desvalorização, a viagem ou o passeio fica mais caro para ele. E com o dólar valorizado, a vitrine dessa agência já anuncia na fachada as opções mais em conta para o bolso do consumidor no fim do ano. Entre elas, América do Sul, os destinos brasileiros e tem também os destinos internacionais, como Estados Unidos. Só que as opções, elas vêm com descontos e promoções para não perder o cliente. Tem companhia que você compra uma passagem, ganha segunda. Tem companhia que você compra uma passagem que tem 50% de desconto no segundo passageiro. As pessoas estão se ajustando também. Às vezes a pessoa que vai para o exterior ficar 15, 20 dias, acaba se ajustando, ficando 10, 12 dias. No passaporte da Mirella, por enquanto, o registro da viagem para Nova York vai esperar um pouco. Só que os planos não param. Minha amiga, a gente tem os planos de ir para 2020, para a gente ir para Nova York. Depois dessa viagem, a gente já vai começar a se programar para a próxima. Mas a princípio, a gente vai deixar um pouquinho no armário, porque realmente não tem como. Boa viagem para a Mirella. Bande Cidade termina aqui. Mande sugestões de reportagens e participe da nossa programação. Baixe o aplicativo Você na Bande Vale, que está disponível para Android e iOS. Fique agora com o Tony Blade e o Vale Urgente. Uma ótima tarde para você. Até a noite, no Bande Cidade 2ª edição. Tchau.